Livro 16º Capítulo 1 Como o rei Herodes estava persuadido de que um de seus principais cuidados no governo de seu território era impedir que se fizessem injustiças aos particulares, tanto em Jerusalém quanto nos campos ele ordenou por uma nova lei que aquele que furasse a parede para entrar numa casa seria tratado como escravo e vendido fora do reino. Não o fazia no entanto para punir o crime, mas para abolir um costume observado havia muito tempo entre nós e se colocar assim acima das leis. Um castigo tão severo como o de viver escravo em terras estrangeiras, cuja maneira de viver é muito diferente da nossa, muito mais fere a religião que mantém a justiça. E as nossas antigas leis já haviam provido o suficiente quanto a isso, ordenando que aqueles que possuíam riquezas pagassem um quádruplo do que haviam roubado. Os que não tivessem seriam vendidos como escravos. Como porém as leis só permitiam que fossem vendidos aos de sua própria nação, a servidão não seria perpétua, porque no sétimo ano eles recobravam a liberdade. Assim essa lei foi tida como muito injusta e considerada tirânica, porque o soberano, por um orgulho insuportável, julgava que lhe era permitido calcar aos pés as leis do reino e criar novas penas. Todos se queixavam em alta voz. Esse fato suscitou contra ele um ódio tal que não era possível dissuadir-o. Ele foi nessa mesma ocasião a Roma, para visitar o imperador e ver os filhos, que lá se educavam e que já estavam suficientemente instruídos nas letras. Augusto recebeu com grandes demonstrações de honra e amizade, e os entregou para que fossem trazidos de volta ao seu país. Os judeus receberam-nos com muita alegria, porque eles eram muito belos e de porte elegante. Tudo neles demonstrava majestade real. Esse afeto do povo causou muita inveja a Salomé, irmã do rei, bem como a todos os que com ela haviam causado, por suas calúnias, o fim trágico de Mariana. Temiam eles que esses príncipes, logo que fossem elevados ao trono, quisessem vingar a morte de sua mãe e resolveram usar contra eles dos mesmos artifícios de que se haviam servido contra aquela inocente e infeliz princesa, a fim de obrigar o pai deles a renunciar o afeto que lhes devotava. Depois dessa deliberação, fizeram correr a notícia de que aqueles príncipes não o estimavam, porque ainda o imaginavam com as mãos tintas, com o sangue de sua mãe. Não ousavam, no entanto, falar disso ao rei, mas não duvidavam de que tal notícia logo chegaria aos seus ouvidos, e o ódio que suscitaria em seu coração contra os filhos sufocaria os sentimentos da ternura paternal. Capítulo 2 Essa conspiração de Salomé e dos outros autores da morte de Mariana contra os filhos dele não produziram ainda nenhum efeito no espírito de Herodes, que continuava a tratá-los como eles poderiam desejar. E como estavam na idade de se casar, ele fez Alexandre desposar Glafira, filha de Arquelau, rei da Capadócia, e casou Aristóbulo com Berenice, filha de Salomé. Nesse mesmo tempo soube que Agripa navegava da Itália para a Ásia. Foi procurá-lo e convidou-o, pela amizade que havia entre eles, a visitar o seu reino. Agripa não pôde recusá-lo, e Herodes tudo fez para agradar a ele e aos seus amigos, tratando-os com toda a magnificência possível. Levou-os às novas cidades que havia construído, Sebaste e Cesareia, onde mostrou-lhes o soberbo porto, as fortalezas de Alexandrion e Ircania, e depois a Jerusalém, onde todo o povo, vestido como em dia de festa, veio encontrá-lo com grandes aclamações. Agripa ofereceu a Deus em sacrifício uma hecatombe, deu um banquete a todo o povo e ficou tão satisfeito com a maneira como foi recebido, que manifestou o desejo de ficar ainda alguns dias. Todavia, como o inverno se aproximava e haveria perigo caso se demorasse em pôr-se ao mar, foi obrigado a embarcar para Jônia. Antes, porém, Herodes ofereceu-lhe magníficos presentes, bem como as principais dentre os que o acompanhavam. Capítulo 3 Quando chegou a primavera, Herodes soube que Agripa navegava com a sua esquadra para Bósforo, e embarcou para encontrar-se com ele em Lesbos. Porém, depois de passar Hodes e Kos, um vento do norte impeliu-o para a ilha de Kios, onde foi obrigado a permanecer alguns dias. Muitos vieram cumprimentá-lo, e ele lhes deu magníficos presentes, percebendo que os mercados da cidade, que eram muito grandes e belos, haviam sido destruídos durante a guerra de Mitridates, e que os habitantes não tinham meios de os reconstruir. Forneceu-lhes dinheiro, mais que o necessário para as despesas, e exortou-os a trabalhar prontamente para restituir à cidade a sua primitiva beleza. Quando o vento mudou, ele tornou-o a embarcar. Aportou-o em Mitilene e depois em Bizâncio, onde soube que Agripa já passara aos rochedos cianianos. Seguiu-o rapidamente e o alcançou em Sinope, que é uma cidade do ponto. Agripa ficou tão satisfeito quanto surpreso, por vê-lo chegar com uma frota. Quando menos esperava, recebeu-o com as demonstrações de reconhecimento, que merece tão grande prova de amizade, pois Herodes deixara o seu reino e os interesses de Estado para trazer-lhe um considerável auxílio. Esse fortalecimento de amizade uniu-os de tal modo, que eles estavam sempre juntos e Agripa nada fazia sem a participação de Herodes. Chamava-o a todos os conselhos, comunicava-lhe a execução de todas as suas empresas, e quando queria dar-se algum divertimento para aliviar o espírito, ele era o único a quem convidava para lhe fazer companhia, e deu-lhe não somente provas de sua amizade nas coisas agradáveis, mas também de sua confiança nas ocasiões mais importantes e difíceis. Depois que esse general romano concluiu no ponto os negócios que haviam sido motivo de sua viagem, resolveu continuar a rota por terra. Atravessou a Paflagônia, a Capadócia e a Alta Frígia, para chegar a Éfeso e depois tornou a embarcar para Samos. A magnificência e a generosidade de Herodes brilharam nessa viagem, Pelo bem que ele fez a todas as cidades que sofriam por alguma necessidade, ajudou-as não somente com seu dinheiro, mas também com a sua recomendação e favor junto de Agripa, perante o qual ele tinha mais crédito que qualquer outro. Herodes achava-lhe tanto mais facilidade quanto esse grande homem tinha a alma nobre e elevada, estando sempre pronto a conceder o que lhe era pedido, contanto que não se fizesse injustiça a ninguém. E assim Agripa concedia ainda mais do que Herodes podia desejar dele. Tanto prazer sentia em servi-lo. Ante pedido seu, perdoou os ilíricos contra os quais estavam muito irritados. Herodes pagou ao tesoureiro do imperador o que os habitantes de Kios lhe deviam, e ajudou todas as outras cidades em tudo o que elas necessitavam. Capítulo 4 Apenas Agripa e Herodes chegaram a Jônia. Um grande número de judeus moradores daquela província vieram queixar-se de que, com prejuízo dos privilégios a eles conferidos pelos romanos e da liberdade que estes lhes haviam concedido para viver segundo as suas próprias leis, estavam sendo obrigados a comparecer nos dias de festas diante dos juízes. Eram também obrigados a ir à guerra e forçados a contribuir para as despesas públicas. Isso os impedia de enviar a Jerusalém o dinheiro destinado às cerimônias sagradas. Herodes não quis perder essa ocasião de ajudar os judeus, e escolheu um amigo de nome Nicolau para defender a causa. Agripa então reuniu os principais romanos que estavam com ele, alguns reis e vários príncipes. Esse amigo de Herodes assim falou, Grande e generoso agripa. Não é de se admirar que pessoas oprimidas recorram àqueles cuja autoridade possa aliviá-los dos males que sofrem, e não duvidamos de que obteremos o que vos iremos pedir, pois não desejamos outra coisa senão sermos mantidos na mesma condição em que vos dignastes permitir-nos viver, mas da qual os nossos inimigos se esforçam por nos privar, embora não se possam opor à vossa vontade, sendo-vos tão sujeitos quanto nós. Que motivos eles podem ter? Se é grande a graça que nos fizestes, é porque nos julgastes dignos de recebê-la. E se é pequena, ser-vosia vergonhoso não permitir que as desfrutem os que a receberam de vossa liberalidade. Assim é evidente que a injúria que eles nos fazem recai sobre vós, pois desprezam o vosso desejo e tornam inúteis os vossos benefícios. Se lhes for perguntado o que preferem, perder a vida ou serem impedidos de observar as leis de seu país e as suas festas, cerimônias e sacrifícios, Acaso não responderão que é preferível sofrer qualquer castigo a privar-se de todas essas coisas? Que guerras não empreenderão para se manter na posse de um bem tão precioso e tão caro a todas as nações? E que há de mais doce na paz que se desfruta sob o império romano, se não a liberdade de viver segundo as leis do próprio país? Mas esses bárbaros querem impor aos outros um julgo que não podem suportar, como se houvesse menos impiedade em nos impedir prestarmos a Deus o culto ao qual a nossa religião nos obriga, que em faltarem eles mesmos aos deveres aos quais a sua os mantém sujeitos. E outra razão torna-os ainda mais inexcusáveis. Existe cidade ou povo que, a menos que tenha perdido o juízo, não considere uma grande felicidade viver sob a dominação de tão poderoso império como o romano e queira dele ser privado? Pois é isso o que fazem os nossos inimigos, quando se esforçam por nos privar do bem que recebemos de vossa bondade. Eles estão também renunciando ao direito de usufruir os benefícios de que vos são debedores e de que não podem assás estimar. Pois, se considerarmos as outras nações, quase todas obedecem a reis e vivem numa feliz tranquilidade, sob a proteção dos imperadores, não se julgando súditos, mas pessoas livres. E por maior que seja nossa felicidade em desfrutar a tranquilidade que encontramos sob o vosso domínio, eles não têm o direito de a invejar, quando a única coisa que pedimos é não sermos perturbados no exercício de nossa religião. Pode-se com justiça nulo recusar, quando há vantagem em nulo conceder, porque Deus não somente honra aqueles que lhe prestam honra, mas também aqueles que permitem que elas sejam prestadas. Porventura existe em todas as nossas leis e costumes algo que se possa com razão criticar ou que não seja, ao contrário, pleno de justiça e de piedade? As nossas leis são tão puras e santas que não tememos que sejam conhecidas em todo o mundo. Empregamos o sétimo dia, que para nós é dia de descanso, em estudá-las e em aprendê-las. E experimentamos o quanto são úteis para corrigir defeitos e nos levar à virtude. E ainda que não fossem tão louvados em si mesmas, não deveria a sua antiguidade, que alguns ousam, vamente contestar, torná-las ainda mais veneráveis, já que não se poderia sem piedade abandonar leis consagradas pela aprovação de tantos séculos. Muitos motivos temos nós, portanto, de nos queixarmos daqueles que praticam contra nós tão grande injustiça, pois roubam, por um horrível sacrilégio, o dinheiro que ofertamos para ser empregado no serviço de Deus. Fazem sobre nós imposições de que estamos isentos e nos obrigam, nos dias de nossas festas, a comparecer perante os juízes para tratar de negócios temporais, e isso somente para nos impedir o exercício de nossa religião. E nisso são tão injustos quanto conscientes de que não lhes damos nenhum motivo para que nos odeiem. E não podem ignorar que a equidade de vosso governo tem por único objetivo unir os nossos súditos e impedir tudo que possa vir e alterar-lhes a união. Livrai-nos, pois, Senhor, de tal opressão por vossa autoridade, fazendo que nem nos impeçam mais a observância de nossas leis e que aqueles que nos odeiam não tenham mais poder sobre nós, assim como não pretendemos dominar sobre eles. O que pedimos é justo, pois se trata da execução do que já nos foi concedido, como se pode ver ainda hoje nos muitos decretos do Senado, gravados sobre as tábuas de cobre do Capitólio. Não se pode também duvidar de que a nossa afeição e fidelidade ao povo romano não tenham sido causa de tantas demonstrações que ele nos deu de sua amizade. E mesmo que não tivéssemos merecido esses privilégios, seria suficiente dizer que eles nos foram concedidos uma vez a fim de serem para sempre invioláveis, pois a vossa maneira de agir para com todas as outras nações é tão generosa que em vez de diminuir os vossos benefícios, sentes prazer em aumentá-los, além das esperanças dos que já vos são reconhecidos. Os favores que recebemos do Império Romano são tão numerosos que eu seria demasiado prolixo se os fosse enumerar. Para que não pareça que o meu testemunho acerca do nosso acatamento ao povo romano e de nossas benemerências seja pura vaidade e sem fundamento, não citarei-o os séculos passados. Contentar-me-ei em falar-vos do Rei que agora nos governa e que vejo sentado junto de vós. Que demonstrações não vos deu ele de sua grande afeição? Que provas não recebestes de sua fidelidade? Que honras não vos prestou? Tivestes necessidade de algum auxílio que ele não tenha sido o primeiro a vô-lo conceder? Poderias, então, recusar, diante de tantos méritos, o favor que vos pedimos? E poderia eu passar em silêncio os grandes serviços de Antípatro, seu pai? Quem não sabe que ele, quando César estava empenhado na guerra contra o Egito, levou a esse rei dois mil homens e que nenhum outro obteve maior glória que ele pelo seu valor em todos os combates de terra e mar ou serviu mais proveitosamente ao império? Não precisamos de outra prova. Bastam os presentes que César lhes fez e as cartas que escreveu ao Senado, plenas da estima e do afeto que lhe devotava. Obtendo assim para ele grandes honras e a qualidade de cidadão romano. Seja essa a única prova suficiente para mostrar que merecemos essas graças e que assim não temos razão para temer que recuseis confirmá-las. Esperamos mesmo que as aumenteis, pois vemos a amizade que dedicais ao nosso rei e sabemos das honras que prestastes a Deus em Jerusalém com os vossos sacrifícios e com os banquetes que oferecestes ao povo, da bondade com a qual recebestes deles presentes e do prazer que demonstrastes pela maneira como nosso rei vos recebeu em seu reino e na sua capital. Que mais se poderia desejar, pois, para não haver dúvida de que sereis levados a reverenciar a nossa nação? Depois de tantas considerações, não temos como recear que venhais a permitir que a malícia de nossos inimigos nos impeça fruir os favores que recebemos de vossa generosidade. Nicolau assim falou pelos judeus e nenhum dos gregos o contradisse, porque não era um assunto tratado diante dos juízes, mas uma intercessão que pretendia fazer cessar uma injustiça que sofriam. Os inimigos de nossa nação outra coisa não puderam alegar contra nós, senão que éramos estrangeiros e que estávamos sob os seus cuidados. A isso os judeus responderam que não deviam passar por estrangeiros, pois eram cidadãos que viviam segundo as leis de seu país, sem fazer injustiça a ninguém. Capítulo 5 Agripa percebeu que os judeus estavam sendo violentamente oprimidos e lhes deu uma resposta. Disse que não somente a amizade pelo seu rei, mas também a justiça de seu pedido, o levava a conceder o que pediam, e se tivessem desejado dele mais alguma coisa, nada lhes teria recusado, desde que não fosse prejudicial ao império. Mas, como se tratava de confirmar favores já concedidos, ele o fazia de muito boa vontade, e daria ordem para que não fossem mais perturbados. Eles podiam continuar a observar os seus costumes, pois não sofreriam mais injustiças. Depois dessas palavras, ele dissolveu a assembleia, e Herodes agradeceu-lhe por essa resposta tão favorável. Os dois príncipes separaram-se em seguida, com grandes demonstrações de afeto, e partiram de lesbos. Herodes, tendo o vento favorável, pôde chegar à Cesareia, e poucos dias depois a Jerusalém, onde reuniu todo o povo, informou-os do que se passara na viagem, e contou como conseguir a fazer com que os judeus que moravam na Ásia vivessem em plena tranquilidade, sem serem mais importunados. Ao falar da felicidade que desfrutava do seu reinado, afirmou que coisa alguma, havia negligenciado em benefício deles, e acrescentou que, para dar uma prova do que estava dizendo, dispensava-os da quarta parte dos impostos. Essas palavras, acompanhadas de tal favor, foram recebidas pelo povo com grandes demonstrações de regozijo, e eles desejaram ao rei toda sorte de prosperidade. Capítulo 6 Enquanto isso, a divisão na família de Herodes aumentava, pelo ódio irreconciliável de Salomé contra Alexandre e Aristóbulo, porque eles se referiam a ela e a Ferorás, seu irmão, de maneira muito ofensiva, e porque temia que eles vingassem a morte de Mariana. Como já havia cumprido o detestável intento de eliminar a mãe, queria também agora fazer perecer os irmãos, filhos desta. Não lhe faltavam pretextos, porque os dois príncipes demonstravam pouco afeto pelo rei e seu pai, quer pela lembrança da morte tão injusta de sua mãe, quer pelo desejo de reinar. Assim, o ódio era igual de parte a parte, mas eles agiam diferentemente. Os dois irmãos não dissimulavam o seu, tanto pela ousadia, que dá a grandeza da origem, quanto pela pouca experiência. Salomé e Ferorás, ao contrário, para preparar o caminho às suas calúnias, irritavam, a altivez, os dois príncipes, a fim de levar o pai a crer que, estando eles persuadidos de que ele lhes matara a mãe injustamente, e convictos da honra de terra nascido de tão grande princesa, poderiam vingar-lhe a morte com as próprias mãos. Já não se falava de outra coisa em toda a cidade, e como acontece com os espectadores dos combates, quando as partes não são iguais, todos sentiam compaixão pelo perigo em que a imprudência dos jovens príncipes os lançaria. Salomé não perdia ocasião para daí tirar proveito, encobrindo com alguma aparência de verdade as falsas acusações de que se servia para arruiná-los. Estavam eles tão sentidos pela morte da mãe que não se contentavam em lamentá-la ou em manifestar o seu sofrimento. Diziam também que se consideravam infelizes por serem obrigados a viver com aqueles que tinham as mãos manchadas com o sangue dela. A confusão aumentava grandemente e a ausência de Herodes contribuía para agravar a situação. Depois que ele regressou e falou ao povo da maneira que há pouco referimos, Feroraz e Salomé falaram-lhe como se ele estivesse em grande perigo, dizendo que os jovens declaravam que haveriam de vingar a morte da mãe, acrescentando maliciosamente que eles esperavam por meio de Arquelau, rei da Capadócia, comunicar-se com o imperador para acusá-lo perante este. Herodes ficou impressionado com essas palavras porque outros também lhe davam o mesmo aviso. Ele repassava em sua memória as aflições passadas que lhe haviam arrebatado os melhores amigos e uma mulher a quem amara com verdadeira paixão. O infeliz soberano, julgando do futuro pelo passado e temendo males ainda maiores que os que já lhe haviam acontecido, viu-se em aflitivo tormento. Podia-se dizer que ele era tão feliz fora da pátria, onde tudo lhe saía melhor do que ele esperava, quanto era infeliz em casa, além do que se poderia imaginar, devido às aflições domésticas, de sorte que, em tal excesso de bem e de mal, era difícil saber qual dos dois sobrepujava o outro, e se não lhe teria sido mais vantajoso passar a vida em descanso, privadamente, que usar uma coroa cuja grandeza e cujo brilho eram acompanhados de tantas dores e tormentos. Por fim, após haver refletido, resolveu chamar o mais velho de seus filhos de nome Antípatro, que ele havia feito educar privadamente e iniciá-lo no governo, não que tencionasse dar-lhe inteira autoridade, como fez depois, mas para fazer oposição aos irmãos, a fim de lhes reprimir a insolência e para se tornarem mais sensatos, quando vissem que a sucessão ao trono não pertencia a eles somente. Então mandou vir Antípatro como para torná-lo participante de sua confiança e encarregá-lo de várias incumbências, mas na realidade com o propósito de rechaçar o orgulho dos outros dois, certo de que esse era o meio apropriado para isso. Aconteceu, porém, exatamente o contrário. Os dois príncipes sentiram-se muito ofendidos e Antípatro, quando se viu revestido de uma autoridade que nunca imaginara merecer e a qual jamais havia aspirado, pensou em ocupar o primeiro lugar no afeto do rei e seu pai. Como sabia que Herodes estava descontente com os dois irmãos, e facilmente daria ouvidos a calúnias, tudo fez para aumentar ainda mais a sua aversão por eles e para torná-los odiosos a ele. Agiu com tanta habilidade que nenhum suspeito atingiu, pois para prejudicá-los valia-se de pessoas que eram amadas pelo rei e das quais este não podia desconfiar. Algumas delas já cultivavam a amizade de Antípatro. na esperança de obter por meio deste alguma vantagem. Assim, ele podia ter toda a confiança de que elas convenceriam Herodes de que lhe falavam daquele modo unicamente pelo interesse em seu bem-estar. Muitos Muitos agiam mesmo de comum acordo para destruir os jovens príncipes. Não perdiam oportunidade para acusá-los e os dois irmãos davam eles próprios motivo para isso. Não podendo tolerar a maneira tão injuriosa como aqueles o tratavam, muitas vezes eram vistos banhados em lágrimas. Às vezes invocavam o nome de sua mãe e queixavam-se abertamente da injustiça de seu pai aos amigos. Partidários de Antípatro observavam com grande cuidado todas essas coisas e não se contentavam em referi-las a Herodes, mas inventavam ainda outras, aumentando por sua malícia essa tão grande divisão. Esses artifícios e calúnias irritavam Herodes cada vez mais, e ele resolveu impor ainda maiores humilhações a Aristóbulo e Alexandre. Para esse fim, elevou Antípatro a novas honras e consentiu em face dos instantes pedidos que ele lhe fazia receber a sua mãe no palácio. Escreveu também diversas vezes a Augusto, recomendando-o com muito afeto. Quando ele embarcou para se encontrar com a gripa que voltava para Roma após governar a Ásia por dez anos, Antípatro foi o único de seus filhos que o acompanhou. Herodes rogou a gripa que admitisse o filho na viagem e o apresentasse a Augusto, ao qual mandava por meio dele valiosos presentes, introduzindo-o em suas boas graças. desce desse modo ninguém mais duvidava de que Antípatro sucederia a Herodes no trono e que os seus irmãos estavam definitivamente rejeitados. Capítulo 7 A viagem de Antípatro a Roma com as cartas de recomendação do rei seu pai a todos os seus amigos foi-lhe muito honrosa, mas ele estava pesaroso, temendo que a sua ausência o impedisse de continuar a caluniar os irmãos e que Herodes retomasse para com eles sentimentos mais favoráveis, assim não deixava de incitá-lo com as suas cartas, tomava como pretexto cuidado pela sua conservação, mas na realidade pretendia chegar por esses meios perversos a realização de suas esperanças e a posse da coroa e foi bem sucedida em seu intento, Herodes perdeu todo o afeto que lhe restava pelos infelizes filhos da desventurada Mariana e passou a considerá-los apenas inimigos, para não parecer que ele após se haver despojado de toda ternura paterna agia contra eles por pura paixão, resolveu ir a Roma e acusá-los perante Augusto, não o encontrou em Roma mas em Aquileia e começou por lhe pedir que se compadecesse de sua infelicidade pois lhe trazia os dois filhos para acusá-los de terem sido levados devido a sua paixão pelo poder a horrível impiedade de odiar o próprio pai e atentar contra sua vida que César antes lhe permitira escolher para sucessor o filho cujo caráter e virtude o tornasse digno disso que aqueles estavam bem longe de possuir aquelas qualidades pois o ódio que tinham por ele que os havia posto no mundo ultrapassava os limites pois não se incomodavam em perder o trono ou mesmo a vida contanto que pudesse matá-lo que por muito tempo suportar aquela extrema aflição mas agora era obrigado a denunciá-los e a importuná-lo com um discurso tão desagradável e acrescentou mereço eu que eles me tratem desse modo que motivos lhes dei para que se queixarem em que se baseiam para afirmar não ser justo que eu após conquistar o reino com tantos perigos e dificuldades o possua e não posso escolher o filho que pela sua virtude dedicação mais motivo me deu para estar satisfeito que há de mais apropriado para promover entre eles uma nobre emulação que propor a todos tal recompensa pelo mérito pode um filho vivendo ainda o pai pensar em apossar-se da coroa sem ao mesmo tempo lhe desejar a morte já que não se sucede a um homem que ainda vive poderiam estes filhos desnaturados queixar-se de que não lhes dei tudo o que desejam os filhos dos reis e não somente o necessário mas também a magnificência e o prazer não os fiz casar segundo a sua condição um com a filha de Arquilau rei da Capadócia e outro com a filha de minha irmã o que mostra claramente a minha moderação e paciência é que em vez de usar o poder que tenho para castigá-los quer como pai porque faltaram aos deveres da natureza quer como rei porque usaram empreenderam um atentado contra a minha vida eu os trago até vós como a um benfeitor comum para que sejais juiz entre mim e eles peço-vos somente que não os deixeis sem castigo a fim de que eu não seja tão infeliz que tenha de passar o resto de meus dias em contínuo temor que não tenham eles o prazer de ver a luz do sol após terem calcado aos pés por tão horrível atentado os direitos mais invioláveis entre os homens Herodes falou com muito ardor e os dois jovens que durante todo o discurso não haviam podido reter as lágrimas desataram em pranto o que ainda que se sentissem inocentes era para eles uma dor insuportável ver o próprio pai como acusador o respeito que lhe deviam tirava-lhes a liberdade de responder porém lhes importava acima de tudo não abandonar a justiça de sua causa assim não sabendo que deliberação tomar defendiam-se somente com suspiros e com lágrimas mas essa maneira de se justificar fazia-os temer que o seu silêncio fosse tomado como prova de culpa embora fosse motivado apenas pela sua comoção e pouca experiência Augusto compreendeu por sua extrema prudência os diversos sentimentos que agitavam os espíritos dos príncipes e todos os presentes ficaram compadecidos o próprio Herodes não pôde deixar de se mostrar impressionado capítulo 8 quando os dois irmãos perceberam que Augusto os presentes e mesmo seu pai tinha o coração internecido pela compaixão de sua infelicidade e que alguns não podiam reter as lágrimas Alexandre o mais velho tomou a palavra para se justificar dos crimes de que seu pai os acusava e disse dirigindo-se a ele não é necessária senhor outra prova de vossa bondade por nós senão o lugar em que nos encontramos porque se tivesses querido destruir-nos não nos teríeis trazido a presença deste grande príncipe que deseja unicamente merecer o glorioso título de salvador fazendo bem a todos poderíeis servir-vos contra nós do poder que vos dá a qualidade de rei e pai mas se a nossa vida não vos fosse cara não nos teríeis feito vir a Roma a fim de termos o imperador como juiz e testemunha de nossa morte pois não se levam aos lugares sagrados e aos templos aqueles a quem se deliberou tirar a vida essa mesma bondade de que temos motivos para nos gloriar aumentaria ainda o nosso crime se fôssemos culpados pois ela nos obriga a reconhecer que não podemos sem nos tornarmos indignos de ver a luz do dia faltar ao amor e ao respeito por tão bom pai ser nosia muito mais vantajoso morrer inocentes que viver torturados pelas suspeitas de tão negra ingratidão se Deus nos ajudar em nossa defesa de modo que vos possamos persuadir da verdade não nos regozijaremos tanto por escapar de tão grande perigo quanto por sermos tidos como inocentes no vosso julgamento mas se as calúnias de que se servem para vos incitar contra nós prevalecerem no vosso espírito inutilmente nos conservarieis a vida pois nos seria insuportável confessamos que a nossa idade unida em felicidade da rainha nossa mãe pode tornar-nos suspeitos de aspirar ao trono considerai porém eu vos suplico se não se poderia fazer a mesma acusação a todos os filhos de rei que já não tivessem mãe e se uma simples suspeita é bastante para convencer as pessoas de um crime tão detestável como de atentar contra a vida do próprio pai a fim de reinar em seu lugar como a simples suspeita não basta temos razão impedir que se apresentem provas dessa horrível acusação nada há que a calúnia não invente na corte dos reis poderá alguém dizer que preparamos veneno ou fizemos conjuração ou subornamos servidores domésticos ou escrevemos cartas contra o vosso governo a esperança de reinar que apresentastes como a recompensa pelo respeito e piedade dos filhos para com os pais é muitas vezes causa de maus espíritos cometam péssimas transações e estamos certos de que não há absolutamente nenhuma de que nos possam culpar quanto as calúnias que vos incitaram contra nós como poderíamos vos fazer conhecer a falsidade delas e não nos quisestes escutar confessamos que fizemos queixas abertamente não de vós o que nos teria feito culpados mas daqueles que vos relatavam tais coisas reconhecemos também que choramos nossa mãe mas as nossas lágrimas não procediam tanto de sua morte quanto da dor de ver que ainda há pessoas que procuram desonrar a sua memória dizem mesmo que nós durante a vossa vida aspiramos a coroa que probabilidade pode ter tal acusação se desfrutamos todas as honras que os vossos sucessores podem pretender como de fato desfrutamos que mais podemos desejar e se não as desfrutamos não nos seria lícito esperá-lo ao passo que cometendo um crime tão detestado como de manchar as mãos no sangue daquele que nos deu a vida não poderíamos esperar outra coisa senão que a terra se abrisse para nos tragar ou que o mar nos sepultasse em seus abismos poderia a santidade de nossa religião e a fidelidade de vossos súditos tolerar que reis parricidas entrassem no santo templo que construístes para a honra de deus ainda que não temêssemos tais castigos acaso ficaríamos impunes enquanto vivesse um monarca tão justo quanto césar se tendes em nós senhor os filhos mais indesejáveis no que convém a vossa tranquilidade saber pelo menos que não somos ímpios nem desprovidos de juízo como vós querem fazer crer estamos certos de que nada se encontrará de verdade em tudo quanto nos acusam com relação a morte de nossa mãe a sua desgraça nos deve tornar mais sensatos em vez de nos incitar contra vós eu poderia apresentar várias outras razões para nossa defesa se fosse necessário justificar aquilo que jamais foi cogitado a única coisa que pedimos ao imperador nosso soberano árbitro se vos persuadirdes da verdade de nossa inocência e deixardes de suspeitar de nós é que vivamos ainda que infelizes pois haveria maior desgraça que ser acusado falsamente do mais horrível de todos os crimes mas se continuais a desconfiar de nós morramos então pelo julgamento que trouxemos contra nós mesmos sem que sejais acusado pela nossa condenação a vida não nos é tão cara que a que 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 nos conservar a custa da reputação daquele de quem a recebemos Augusto que desde o começo não puder acreditar em tão estranhas acusações e que enquanto Alexandre falava e mantinha os olhos sobre Herodes percebeu que este ficava comovido com as palavras do filho convenceu-se ainda mais da inocência dos dois irmãos além disso os presentes sentiram tão grande compaixão e estavam tão ansiosos pelo final do julgamento para ver o que aconteceria aos moços que não podiam deixar de desejar mal a Herodes aquelas acusações pareciam-lhes incríveis e a mocidade dos príncipes unida a sua beleza tornava-os tão sensíveis a sua infelicidade que estavam dispostos a prestar-lhes qualquer auxílio essa feição aumentou quando eles viram Alexandre responder tão sabiamente as palavras do pai e com tanta moderação e modeste depois de concluir a sua defesa ele e o irmão continuaram com os olhos baixos banhados em lágrimas surgiu então um vislumbre de esperança pois se notava no rosto de Herodes que ele julgava ter agido erradamente e se desculpava pela maneira leviana como acreditara naquelas acusações sem provas Augusto depois de refletir por uns instantes disse que julgava os príncipes inocentes dos crimes de que os acusavam embora não se pudesse eximi-los de terem dado ao pai com seu proceder motivo para que se aborrecesse em seguida pediu a Herodes que os recebessem suas boas graças e não alimentasse mais contra eles suspeita alguma pois não era justo acatar semelhantes acusações contra os próprios filhos assim tinha certeza de que eles lhe prestariam ainda bons serviços que ele esqueceria o descontentamento que lhe haviam causado e retomaria para com eles a antiga feição e que cada qual trabalharia para restabelecer a amizade e a confiança que deve existir entre parentes e a união entre eles seria ainda maior que antes depois de assim falar Augusto fez sinal aos príncipes para que se caminhassem até o pai ainda cheios de lágrimas a fim de pedir-lhe perdão mas Herodes antecipou-se e os abraçou com tantas demonstrações de afeto e de ternura que todos ficaram comovidos o pai e os filhos agradeceram efusivamente ao imperador e Antípatro mostrou também estar satisfeito com a reconciliação de seus irmãos com o pai alguns dias depois Herodes presenteou Augusto com 300 talentos pois nessa época davam-se espetáculos e se faziam donativos ao povo romano César por sua vez deu-lhe metade das rendas das minas da ilha de Chipre e a direção da outra metade acrescentando com grandes demonstrações de afeto diversos outros presentes permitiu-lhe escolher para sucessor o filho que ele desejasse até mesmo dividir o reino entre eles embora não para desfrutar em isso enquanto ele vivesse porque era justo que permanecesse como senhor de seu território e de seus filhos Herodes partiu depois com os três filhos para regressar à Judéia e durante a sua ausência Traconites que representava uma parte considerável de seus domínios havia se revoltado mas os comandantes das tropas a obrigaram a capitular quando ele passou por Eleusen na Silícia que agora se chama Sebaste Arquelau rei da Capadócia recebeu com grandes honras bem como a seus filhos demonstrando alegria por terem os dois mais novos reconquistado as suas obras graças e porque Alexandre seu genro se havia justificado tão bem das acusações feitas contra eles os dois reis separaram-se depois de trocar magníficos presentes Herodes quando chegou a Jerusalém mandou reunir o povo no tempo falou-lhe de sua viagem das honras que recebera de Augusto e de todas as outras coisas que julgou conveniente informá-los no fim de seu discurso para dar a seus filhos uma solene lição exortou todos os de sua corte e da assembleia a viver unidos declarando-lhes que os filhos reinariam depois dele a começar por Antípatro continuando com Alexandre e Aristóbulo enquanto ele vivesse porém queria ser reconhecido como o único rei senhor porque embora a idade fosse um impedimento para bem governar ela o tornava ainda mais capacitado quer pela longa experiência adquirida quer pelas outras vantagens que ele tinha sobre os filhos e assim eles e os soldados viveriam felizes enquanto obedecessem somente a ele a assembleia depois disso dissolveu-se a maior parte achou que ele havia falado bem alguns porém julgaram diferente porque a esperança de reinar que ele dera aos filhos poderia causar entre estes muitas divergências e contestações as quais seriam causa de grandes turbulências capítulo 9 nesse mesmo tempo a cidade de cesareia cujos alicerces tinham sido lançados havia 10 anos foi terminada no ano 28 do reinado de herodes e na centésima nonagésima segunda olimpíada ele quis celebrar a dedicação com toda a sucosidade possível e imaginável mandou vir de todas as partes todos os que tinham fama de excelentes músicos lutadores ou atletas de corridas e das outras espécies de exercícios reuniu um grande número de gladiadores animais ferozes cavalos rapidíssimos e tudo que se usa nesses espetáculos tão apreciados pelos humanos e por outras nações consagrou todos esses jogos em honra de Augusto e ordenou que fossem repetidos cada cinco anos a imperatriz Lívia quis contribuir para essa soberba festividade em que Herodes não havia poupado despesa alguma mandou-lhe de Roma muitas coisas preciosas cujo valor chegava a 500 talentos além de uma multidão enorme de povo que acorreu de todas as partes para ver tão grandiosa festa vieram embaixadores de diversas nações convidados por Herodes ele recebeu os alojou os e os tratou com grande fidalguia dava-lhes todos os dias novos divertimentos e quando a noite caía reunia-os em grandes banquetes dos quais eles não se cansavam de admirar a magnificência sentia tanto prazer em se distinguir que se esforçava para que o brilho das últimas ações superasse sempre o das anteriores afirmava-se que Augusto e Agripa disseram muitas vezes que a sua alma estava tão acima de sua coroa que ele teria merecido reinar sobre toda a Síria e todo o Egito depois dessas festas e jogos celebrados com tanta pompa ele construiu uma cidade no campo de Cafarbasa um lugar em que as águas e os bosques se tornavam muito agradáveis era cercada por um rio e por uma grande floresta de árvores muito altas deu a essa cidade o nome de Antipatride por causa de seu pai Antípatro construiu acima de Jericó um castelo a que chamou Ciclo nome de sua mãe e tornou-o tão ilustre pela força quanto pela beleza como não podia se esquecer de Fazael seu irmão a quem amara extremamente erigiu vários e excelentes edifícios para honrar-lhe a memória o primeiro foi uma torre em Jerusalém que não era inferior a de Faraó chamou-a Fazael sendo uma das principais fortalezas da cidade construiu depois no vale de Jericó do lado do norte uma cidade a qual deu o nome de Fazael e que foi causa de que o território das redondezas antes deserto e abandonado fosse repovoado e recebesse também esse nome seria difícil enumerar os bens que Herodes proporcionou não somente a várias cidades da Síria e da Grécia mas as de outros países por onde ele passava em suas viagens costumava ajudar parte delas com a construção de novas obras públicas ou fornecendo dinheiro para que concluíssem aquelas que após começadas haviam sido abandonadas pela falta de recursos dos moradores dentre as suas generosas doações a mais digna de nota foi a do templo de Apolo Pítio em Rhodes que ele mandou reconstruir a sua custa contribuindo também com vários talentos para que se restaurasse a frota da cidade ele também ajudou na construção de obras públicas em Nicópolis erigida por Augusto depois da batalha de Axio ele ordenou ainda que se fizessem galerias dos dois lados da praça que atravessava Antioquia importantíssima cidade e mandou que lhe pavimentassem as ruas com pedra polida tanto para embelezá-la quanto para a comodidade de seus habitantes como os jogos olímpicos não correspondiam a sua fama porque faltavam os recursos para cobrir as despesas Herodes reservou para esse fim uma importância anual de modo que pudessem ser celebrados cuidando também da suntuosidade dos sacrifícios e dos ornamentos essa liberalidade tão extraordinária fez com que lhe concedessem a honra de superintendente perpétuo desses jogos alguns ficam admirados com as grandes contradições que se acham em Herodes quando consideramos a generosidade que ele dispensava com tanta profusão somos obrigados a confessar que ele era caridoso por natureza quando se observa no entanto as crueldades e injustiça que ele cometia para com seus súditos e até mesmo para com os mais próximos não há como negar o seu gênio duro e o caráter violento e inexorável que não conhecia limites embora essas qualidades sejam tão opostas que parece não poderem ser encontradas na mesma pessoa é minha opinião que elas procedem de uma mesma causa como a ambição pela honra era a paixão dominante desse soberano a glória e o desejo de merecer elogios durante toda a vida e imortalizar a sua memória levaram-no a ser tão munificiente em contrapartida os seus bens por maiores que fossem não bastavam a despesas tão desmedidas ele era então obrigado a tratar rudimente os seus súditos e receber assim por meios indignos o que a sua vaidade o levava a dissipar desse modo como ele para não empobrecer tinha de insistir em fazer tais exações que o tornavam odioso aos seus súditos e o impediam de conquistar lhes o afeto tirava então proveito desse ódio em vez de tentar acalmá-los quando alguém não obedecia cegamente a tudo que ele ordenava ou quando ele desconfiava de alguma intenção de mudança em seu governo devido a dura servidão ele os tratava com rigor semelhante ao que dispensaria aos piores inimigos não poupava nem os parentes nem aqueles a quem mais amava porque exigia que todos lhe prestassem respeito e submissão absolutos por mais injusto que fosse o seu governo não precisamos de prova melhor dessa paixão desmesurada pela glória pessoal que as honras necessárias que ele prestava ao gusto a agripa e aos seus amigos pois o seu intento era mostrar pelo exemplo de que maneira ele gostaria de ser reverenciado como as nossas leis todavia tem por objetivo unicamente a justiça e não a vaidade elas não permitiam aos judeus ganhar o afeto dos príncipes levantando-lhes estátuas consagrando-lhes templos ou usando de bajulações para contentar a própria missão essa seria a razão julgo eu pela qual Herodes era tão magnânimo para com os estrangeiros quanto era injusto e cruel para com os próprios súditos capítulo 10 nesse mesmo tempo os judeus que moravam na Ásia e na África aos quais os reis haviam concedido o direito de burguesia eram maltratados pelos gregos que desviavam o dinheiro sagrado e lhes eram contrários em todas as coisas então enviaram embaixadores a Augusto de modo que se pusesse um fim aquele bárbaro tratamento que recebiam esse príncipe escreveu as províncias reafirmando a manutenção daqueles privilégios como se poderá ver pela cópia da carta que julgo bem reproduzir a fim de mostrar a afeição dos imperadores romanos para conosco César Augusto sumo sacerdote e administrador da república ordena o que se segue sendo a nação dos judeus não somente no tempo presente mas também no passado sempre fiel e afeiçoada ao povo romano particularmente ao imperador César meu pai quando Ircano era o seu sumo sacerdote ordenamos com o consentimento do senado que os judeus vivam segundo as suas leis e costumes tal como faziam no tempo de Ircano sumo sacerdote do Deus Altíssimo que os seus tempos desfrutem sempre o direito de asilo que lhe seja permitido enviar a Jerusalém o dinheiro consagrado ao serviço de Deus que não sejam obrigados a comparecer a julgamento no dia de sábado nem na vigília do sábado após as nove horas que seja punido como sacrílico e tenha os seus bens confiscados em proveito do povo romano aquele que roubaram seus livros santos ou o dinheiro destinado ao serviço de Deus e como desejamos em todas as ocasiões dar provas de nossa bondade para com todos os homens é nosso desejo que o pedido apresentado por Caio Márcio Cenzorino em nome dos judeus seja colocado com a presente ordem em um lugar iminente no templo de Ansira o qual toda a Ásia consagrou ao nosso nome e seja severamente castigado aquele que ousar desobedecer a estas ordens desse também o seguinte decreto gravado sobre uma coluna no templo de Augusto César o Norbando Flaco Saudação seja permitido aos judeus de algumas províncias onde eles moram enviar dinheiro a Jerusalém como sempre o fizeram para ser empregado no serviço de Deus sem que isso lhe seja impedido Agripa escreveu também em favor dos judeus desta maneira Agripa aos magistrados ao Senado e ao povo de Éfeso Saudação ordenamos que a guarda e o emprego do dinheiro sagrado que os judeus da Ásia enviam a Jerusalém segundo o costume de sua nação fique a cargo deles e se alguém tendo um roubado recorrer aos asilos para se salvar seja de lá tirado e entregue aos judeus para que o façam sofrer a pena que os sacrílicos merecem o mesmo Agripa escreveu também ao governador Silvano para impedir que se obrigassem os judeus a comparecer a julgamento em dia de sábado Marcos Agripa aos magistrados e ao Senado de Sirene Saudação os judeus que moram em Sirene fizeram-nos queixa de que embora Augusto tenha ordenado a Flávio governador da Líbia e aos oficiais dessa província que lhe dessem plena liberdade para enviar o dinheiro sagrado a Jerusalém como sempre fizeram há pessoas maldosas que o querem impedir sob o pretexto de alguns tributos de que os judeus lhe seriam devedores quando na verdade não devem a esse respeito ordenamos que eles sejam mantidos no uso fruto de seus direitos sem que os tais lhe sejam impedidos ou dificultados por qualquer meio e se em alguma cidade o dinheiro sagrado for desviado ele deverá ser restituído aos judeus por aqueles que forem nomeados para esse fim Caio Norbano Flaco pró-consul aos magistrados de Sardes Saudação César nos ordenou por meio de cartas impedirmos que se perturbe a liberdade que os judeus sempre tiveram de enviar a Jerusalém segundo o costume de sua nação o dinheiro que eles destinam para esse fim e que me obriga a escrever-vos esta carta a fim de vos informar da vontade do imperador e da nossa Júlio Antônio proconso escreveu também Júlio Antônio proconso ao senado e ao povo de Éfeso Saudação quando eu administrava a justiça no 13º dia de fevereiro os judeus que moram na Ásia disseram-me que César Augusto e Agripa lhes havia permitido enviar com toda liberdade a Jerusalém conforme as suas leis e costumes as primícias que cada qual desejasse oferecer livremente a Deus por um sentimento de piedade eles rogaram-me que eles confirmasse essa graça por isso conforme o desejo de Augusto e de Agripa faço-vos saber que permito aos judeus que nisso observem os seus costumes e que ninguém ouse impedi-los como como sei que esta história pode cair nas mãos dos gregos julguei dever relatar todas essas provas para mostrar-lhes que não é de hoje que os detentores da suprema autoridade nos permitem observar os costumes de nossos antepassados e servir a Deus da maneira como ordena a nossa religião julgo que devo repeti-lo muito a fim de que as nações estrangeiras percam o ódio que sem motivo nutrem contra nós o tempo causa mudanças nos costumes de todos os povos e quase não há cidade onde isso não aconteça mas a justiça deve ser igualmente reverenciada por todos os homens assim as nossas leis podem ser muito úteis não somente aos gregos mas também aos bárbaros e que os obriga a ter afeto por nós pois elas são inteiramente conformes a justiça e nós as observamos fielmente por isso rogo que nos não odeiem pela nossa maneira diferente de viver mas que como nós amem a virtude pois ela deve ser de comum a todos os homens precisamos agora retomar a nossa história capítulo 11 as excessivas despesas feitas por herodes dentro e fora do reino haviam esgotado as suas finanças ele sabia que ircano seu predecessor retirara três mil talentos de prata do sepulcro de davi e imaginava que outros lá ainda restassem em número suficiente para cobrir todas as suas necessidades havia muito tempo ele desejava recorrer a esse meio e por fim o fez começou por usar de todas as precauções possíveis para impedir que o povo descobrisse o seu intento mandou abrir o sepulcro à noite e lá entrou acompanhado somente pelos seus amigos mais fiéis não encontrou dinheiro em moedas como ircano porém achou muitos vasos de ouro e outras preciosas dádivas que ali haviam sido colocadas mandou levar tudo no entanto isso lhe fez desejar mais mandou então rebuscar até mesmo no ataúde onde estava o corpo de davi de salomão conta-se porém que de lá saiu uma chama que matou dois de seus guardas esse fato prodigioso assustou e para espiar tal sacrilégio ele depois mandou construir a entrada do sepulcro um soberbo monumento de mármore branco Nicolau que escreveu a história dessa época faz menção desse fato mas não diz que Herodes entrou no sepulcro porque julgava prejudicial a imagem do rei em seu livro ele tem a mesma atitude com relação a muitas outras coisas referentes a esse soberano porque tendo escrito essa história enquanto Herodes ainda vivia o desejo de agradá-lo levou a falar somente o que lhe podia redundar em glória assim ele registra com grandes elogios os seus belos feitos mas suprime tanto quanto possível seus crimes mais notórios ou pelo menos procura disfarçá-los esforça-se mesmo por desculpar com pretextos especiosos a crueldade para com Mariana e os filhos desta ele assim procede em toda sua obra dirigindo composos e comios as suas justas ações mas principalmente fazendo apologia de suas injustiças quanto a mim que tenho a honra de descender dos asmoneu e ter o meu lugar entre os sacerdotes e que não usaria pronunciar qualquer falsidade contra eles narro as coisas sinceramente e não creio ofender aos reis descendentes de Herodes ao preferir a verdade a qual em certos momentos pode lhes causar desgosto desde o dia em que Herodes violou o respeito devido a santidade dos sepulcros a agitação em sua família aumentou cada vez mais fosse por uma vingança do céu o que teria tornado essa chaga ainda mais dolorosa fosse por ocorrer num tempo em que se podia vincular a causa a esse sacrilégio uma guerra civil não agitaria mais uma nação que as paixões dos diversos partidos da corte desse príncipe parecia que cada qual desejava superar os demais em calúnias e era antípatro quem sobrepujava a todos em artifícios para destruir os irmãos fazia com que fossem acusados de falsos crimes e ocultava sua perigosa malícia tomando-lhes muitas vezes a defesa a fim de poder com esse amor aparente oprimi-los sem muita dificuldade e enganar o rei e seu pai que pensava ser ele o único a se interessar pela sua conservação assim Herodes ordenou a Pitolomeu seu principal ministro que nada fizesse no governo sem antes comunicar a antípatro dava também a mãe dele participação em todas as coisas e antípatro servia-se dessa influência para insuflar o ódio na mente de todos os que julgavam importante tornar inimigo do rei Alexandre e Aristóbulo por sua vez cujo coração correspondia a grandeza de sua origem não podiam tolerar um tratamento tão indigno da parte daqueles que lhes eram inferiores e as suas mulheres eram do mesmo parecer Glafira odiava Salomé mortalmente tanto por causa do afeto que tinha por Alexandre seu marido quanto por não tolerar que ela fizesse prestar a filha que desposar Aristóbulo as mesmas honras que a ela mesma Feroras contribuía para essa divisão levando Herodes a desconfiar dele e a odiá-lo porque recusara desposar a filha deste por causa de uma serviçal a quem amava perdidamente esse injurioso desprezo feriu Herodes profundamente porque nada lhe podia ser mais doloroso que ver o irmão a quem a graciara com tantos benefícios e que era quase associado ao governo pela autoridade que lhe concedera corresponder tão pouco ao seu afeto e vendo que não conseguiria afastá-lo daquela loucura deu essa princesa em casamento ao filho de Fasael seu irmão mais velho mais tarde quando julgou que Feroras tendo já realizado seus desejos se havia tornado mais razoável fez-lhe graves censuras pela maneira ofensiva como procedera para com ele e convidou-o ao mesmo tempo a desposar Cipro sua outra filha Pitolomeu repreendeu Feroras dizendo que este ofendera gravemente o irmão ao se deixar conduzir daquele modo por uma tão vergonhosa paixão podendo por isso ser privado da boa vontade do rei para com ele que tivera a generosidade de perdoá-lo de sua primeira falta e provocar o seu ódio e a própria desgraça quando devia conservar aquela amizade Feroras persuadido por essas razões despediu a mulher de quem tiver um filho e prometeu ao rei com juramento não vê-la mais e desposar a princesa dentro de um mês chegado esse tempo no entanto ele esqueceu todas as promessas retomou aquela mulher e amou-a ainda mais ardentemente que antes Herodes ofendido com esse proceder não pôde reter por mais tempo a sua cólera e com frequência escapavam-lhe palavras que traduziam toda a sua ira alguns vendo-o daquela maneira indisposto contra Feroras incitavam-no ainda mais por meio de calúnias não se passava um dia ou mesmo uma hora em que ele não recebesse novos motivos de desgosto por aquela cisão e pelas disputas contínuas entre os parentes e as pessoas que lhe eram muito queridas o ódio de Salomé pelos filhos de Mariana era tão grande que ela não podia tolerar que a própria filha que havia desposado Aristóbulo vivesse em paz com o marido exigia dela que lhe referisse as coisas mais secretas que o casal tinha entre si e se acontecia entre eles alguma pequena rusca como é natural em vez de lhe acalmar o espírito irritava-a ainda mais com as suspeitas que lhe despertava obrigava-a também a revelar o que se passava entre os dois irmãos a jovem princesa contou-lhe que quando eles estavam sozinhos faziam menção a rainha Mariana e a aversão que tinham pelo pai dizendo que se um dia chegassem ao trono não dariam outro emprego aos filhos que Herodes tivera das outras mulheres senão de tabeliões nas aldeias pois com a educação que haviam recebido era o cargo que estavam aptos a exercer e se eles vissem as mulheres de Herodes se adornando com os trajes da rainha sua mãe dar-lhes-iam por vestes apenas silícios e as encerrariam em lugares onde jamais veriam a luz do sol Salomé relatava todas essas coisas a Herodes ele as ouvia com pesar e procurava remediá-las porque preferia corrigir os filhos a castigá-los assim embora ele se tornasse cada dia mais triste e propenso a crer no que lhe contavam contentou-se em repreender severamente os filhos e ficou satisfeito com as suas justificativas porém esse mal que parecia curado bem depressa se manifestou muito maior feroras disse a Alexandre ter sabido de Salomé que o rei concebia pela princesa Gláfera esposa de Alexandre uma paixão tão forte que era impossível controlar essas palavras despertaram tal ciúme no príncipe que ele passou a enxergar com maldade qualquer demonstração de afeto da parte de Herodes pela Nora o seu penar foi tão intenso que não o podendo mais suportar foi falar com o rei seu pai narrou-lhe em lágrimas o que Feroras lhe dissera jamais Herodes tivera surpresa maior ele ficou tão chocado com aquela abominável acusação que começou a lamentar profundamente a horrível malícia de seus domésticos os quais pagavam com a ingratidão os muitos benefícios de que lhe eram devedores mandou imediatamente chamar Feroras e disse-lhes encolherizado sois o pior de todos os homens é assim que reconheceis tantos favores que de mim recebestes como podem penetrar em vosso espírito e sair de vossa boca pensamentos e palavras tão injuriosas contra minha reputação e tão contrárias à verdade bem compreendo o vosso desígnio não foi somente para me ofender que falastes desse modo a meu filho mas para o induzir a me envenenar pois qual filho mesmo possuindo um gênio pacífico deixaria de vingar tamanho o traje ou pensais que a grande diferença entre incentivar tal ciúme em seu espírito e pôr-lhe a espada na mão para que me mate qual é o vosso desígnio fingindo amar um irmão que sempre vos quis bem quando na verdade me tem desódio mortal e me acusais falsamente de praticar uma ação na qual não se pode sem impiedade nem mesmo pensar e de vos ingrato que renunciastes a todos os sentimentos de humanidade por vosso benfeitor e irmão sejam as recriminações de vossa consciência ao vosso carrasco pelo resto de vossa vida quanto a mim para vos cobrir de confusão contentar-me em confundir a vossa malícia com a minha bondade não vos castigando como mereceis mas vos tratando com a mansidão de que vos tornastes indigno feroras não podendo se desculpar de tamanho crime de que se havia tão claramente culpado lançou a culpa sobre salomé dizendo que aquilo partira dela aconteceu que ela estava presente e como era tão fingida quanto má afirmou altivamente que nada havia de mais falso e exclamou que parecia que todos haviam conspirado para torná-la odiosa ao rei e levá-la a perder a vida e que a sua preocupação pelo bem-estar de Herodes diante dos perigos que o ameaçavam era motivo para que a odiassem e feroras mais que todos pois fora ela a causa de que ele despedisse a mulher que mantinha enquanto falava arrancava os cabelos e batia no peito mas ninguém deu crédito ao que ela dizia feroras no entanto ficou aflitíssimo porque não podia negar ter dito aquelas palavras a Alexandre nem provar que as ouvira de Salomé e ambos discutiram por muito tempo ele para acusá-la e ela para se justificar Herodes cansado daquela discussão mandou-os embora louvando o filho pela sua moderação e por haver-lhe manifestado o seu penar como já era tarde foi por-se à mesa ninguém deu razão a Salomé e não se duvidava de que fora ela que inventara aquela calúnia as mulheres as mulheres do rei que a odiavam por causa de seu mau humor e de sua inconstância nos afetos difamavam-na continuamente perante Herodes Obodas reinava então na Arábia era um príncipe preguiçoso que só amava a ociosidade se leu que era hábil bem apessoado e em plena mocidade governava sob a sua autoridade veio ele falar com o rei Herodes sobre alguns negócios e um dia quando estava com o rei à mesa Salomé que também estava presente caiu-lhe nas suas boas graças sabendo que ela era viúva propôs-lhe casamento como se leu também lhe agradasse e ela já não estivesse bem afinada com o espírito do rei seu irmão não rejeitou a proposta as mulheres do rei logo foram informar dessa nova amizade acrescentando seus próprios comentários e críticas ele ordenou a Feroras que os observasse e este disse-lhe que era fácil de se julgar pelos olhares e pelos sinais que ambos trocavam que estavam de acordo então Herodes não duvidou mais e se leu despediu-se dois ou três meses depois ele veio pedir Salomé em casamento declarando que tal união seria muito vantajosa a Herodes por causa do comércio de seu reino com a Arábia pois era ele se leu quem a governava de fato no presente e o reino com certeza no futuro lhe pertenceria Herodes falou com a irmã ela deu-lhe voluntariamente o seu consentimento e ele disse a Sileu que podia satisfazer-lhe o pedido contanto que abraçasse a religião dos judeus o árabe respondeu-lhe que não podia fazer porque os de sua nação o apedrejariam e assim desfez-se o contrato Feroras acusou Salomé de ter pouco cuidado com a sua reputação e as mulheres do rei diziam abertamente que ela nada havia recusado aquele estrangeiro algum tempo depois Herodes deixou-se vencer pela importunação de Salomé e resolveu dar em casamento ao filho que ela tivera de Costobaro a princesa sua filha que Feroras apaixonado pela serva recusara desposar mas Feroras o fez mudar de ideia dizendo que aquele moço jamais a amaria por causa do ressentimento que conservava pela morte de seu pai se ele achasse melhor que adesse ao seu filho que tinha também a honra de ser seu sobrinho e deveria sucedê-lo na tetrarquia Herodes aprovou a proposta deu sem talentos a filha como dote e perdoou Feroras pelas faltas passadas as perturbações da família de Herodes não cessaram ao contrário aumentaram com novos fatos vergonhosos em seu início e funestos em suas consequências o soberano tinha três eunucos aos quais muito estimava porque eram muito belos um era o seu mordono o outro o seu camareiro e o terceiro o principal criado de quarto o rei servia-se deles até mesmo nos negócios mais importantes mas lhe contaram que Alexandre e seu filho os havia subornado com uma grande quantia de dinheiro Herodes interrogou-os e eles confessaram que era verdade todavia negaram que ele os houvesse induzido a empreender algo contra o rei torturaram-nos uma segunda vez e os trataram com tanta violência que eles não podendo mais suportar disseram que Alexandre ainda conservava no coração o ódio que sempre tivera pelo pai e os havia exortado a abandoná-lo pois era um homem já inútil para tudo por causa da velhice que ele se esforçava tanto para ocultar fazendo pentear a barba e os cabelos e que se quisessem unir-se a ele prometia elevá-los aos mais altos cargos quando viesse a reinar e isso iria acontecer muito em breve mesmo que o seu pai não o quisesse pois além de o reino lhe pertencer por direito de nascimento estava tudo preparado para que logo o assumisse e os seus amigos estavam dispostos a fazer qualquer coisa por amor a ele essas palavras suscitaram terrível cólera a Herodes causando-lhe ao mesmo tempo um angustioso temor pois não podia tolerar que o filho tivesse ousado falar a seu respeito de modo tão outrajoso ele temia ainda não poder fugir de imediato ao perigo que o ameaçava julgou também que não era conveniente agir às claras para resolver aquele assunto era preferível empregar para isso secretamente pessoas de sua inteira confiança no entanto ele desconfiava de todos e julgando que a sua segurança dependia dessa desconfiança suspeitava de muitos que eram inocentes quanto mais íntimo lhe era alguém mais ele os julgava capaz de conspirar contra ele quanto aos que não lhe eram próximos bastava alguém acusá-los para que logo os mandasse matar as coisas chegaram a tal ponto que os seus criados convencidos de que só se poderiam salvar arruinando os outros por meio de calúnias passaram a acusar os companheiros mas eram por sua vez acusados por outros e assim recebiam também um justo castigo sofrendo as mesmas penas que haviam causado aos inocentes e caído em ciladas semelhantes as que preparavam para os outros Herodes logo se arrependia de supliciar pessoas que não haviam cometido crime algum mas isso não impedia de insistir na prática dessa injustiça ele se contentava em impor aos delatores os mesmos suplícios sofridos pelos que haviam sido falsamente acusados por eles esse deplorável estado de coisas em que se encontrava a corte do soberano chegou a tal ponto que ele proibiu de comparecer a sua presença e de entrar no palácio vários dentre os que ele mais amava ou estimava por merecimento Andromaco e Gamelo estavam nesse número eram seus amigos de longa data e lhe haviam prestado grandes serviços com seus conselhos e embaixadas nos mais importantes negócios do reino haviam cuidado da educação dos príncipes e em ninguém tinha ele mais confiança mas ele afastou Andromaco porque o príncipe Alexandre era muito achegado a Demetrio filho daquele e a causa da aversão por Gamelo foi o afeto que ele nutria por esse mesmo príncipe que fora seu discípulo e o acompanhara na viagem a Roma Herodes com certeza os trataria mais rudimente se não lhes conhecesse os méritos que eram notórios por isso contentou-se em afastá-los e em lhes tirar toda a autoridade a fim de que não vivendo mais em sua presença pudessem agir com inteira liberdade antípatro era a causa principal de todos esses males pois quando viu que o rei se deixava transportar facilmente a tantos temores e suspeitas retomou com mais crueldade os seus propósitos anteriores sugerindo-lhe como se lhe prestasse um grande serviço que mandasse matar todos os que estavam em condições de lhe resistir assim Herodes depois do afastamento de Andromaco e de outros que lhe poderiam falar com liberdade fez torturar os que eram fiéis a Alexandre para obrigá-los a confessar qualquer participação em alguma conspiração contra o rei eles morriam nos tormentos afirmando que eram inocentes mas isso fazia obstinar-se ainda mais enculturar os suspeitos e Antipatro era tão mal que dizia que eles eram impedidos de confessar a verdade por causa de sua extrema fidelidade para com Alexandre com isso um grande número de pessoas foi submetido a tormento a fim de se extrair delas o que o rei desejava saber um deles sucumbindo ante a violência da dor afirmou que ouvir Alexandre dizer diversas vezes quando lhe louvavam a grandeza e a beleza do porte e a habilidade em atirar com o arco e em todas as outras espécies de exercícios que tais virtudes recebidas da natureza eram mais desgraças que favores porque causavam inveja ao rei seu pai pois mais alto que ele e quando ia a caça devia atirar mal de propósito porque o rei não podia tolerar que o louvasse quando ouviram o homem falar desse modo deixaram de o atormentar e ele sentindo-se aliviado acrescentou que Aristóbulo conspirava com o irmão para matar o rei quando este fosse a caça e que se o plano fosse executado sem empecilhos eles fugiriam e iriam a Roma reindicar o reino encontraram também cartas desse príncipe ao irmão nas quais se queixava de Herodes haver concedido a antípatro terras que podiam render anualmente duzentos talentos tudo isso fez Herodes crer que já havia o suficiente para um justo motivo de desconfiança dos filhos irritou-se então novamente contra Alexandre e o encerrou na prisão mas ele não estava convencido de todas aquelas acusações contra os príncipes pois ainda que usassem atentar contra sua vida não havia probabilidade de que lhe estivesse ocorrido a ideia de ir a Roma após cometerem semelhante crime parecia lhe mais verossímil ser aquilo fruto do descontentamento dos moços pois possuíam uma grande ambição e tinham inveja de antípato assim querendo maiores provas para achá-los culpados e evitar que o acusassem de haver levianamente mandado prender o filho mandou que se torturassem os principais amigos do príncipe e ordenou a morte de outros ainda que nada tivessem confessado a corte estava tão agitada e cheia de terror que alguém anunciou que Alexandre havia preparado veneno em Asquelon e depois escrever aos seus amigos em Roma para que comunicassem a Augusto que descobriram um plano contra ele o rei seu pai deixaram o partido dos romanos para unir-se a Mitridates rei dos partos Herodes prestou fé a essas acusações e não faltaram aduladores que para consolá-lo no seu sofrimento diziam que era muito justo tudo o que ele havia feito todavia por mais indagações que ele fizesse esse pretenso veneno nunca foi encontrado Alexandre embora amargurado por tantos males não se deixa bater manifestou mais coragem do que nunca em sua infelicidade não se dignava defender-se em vez de se justificar falava de uma maneira que irritava ainda mais o rei de um lado cobrindo-o de confusão pois deixava transparecer que era facilmente enganado pelas calúnias e de outro pondo-o em amargura e o colocando em sérias dificuldades caso prestasse fé ao que o filho dizia escreveu-lhe quatro cartas nas quais dizia que era inútil torturar tantas pessoas para saber se conspiravam contra ele por isso era coisa certa os seus amigos mais fiéis tomavam parte naquela conspiração até mesmo feroras a própria salomé viera secretamente à noite deitar-se em seu leito assim todos pensavam unicamente em tirá-lo deste mundo para depois viver com tranquilidade por meio delas apontava até mesmo a cumplicidade de Ptolomeu e Sapínio em quem Herodes depositava toda a confiança parecia que todos estavam dominados pela raiva e que aqueles que outrora eram os melhores amigos se haviam tornado inimigos mortais não se escutava as justificativas dos acusados não se procurava esclarecer a verdade o suplício precedia o julgamento e a prisão de uns a morte de outros e o desespero daqueles que não esperavam o melhor tratamento enchiam o palácio de tal temor que não restava sequer um pequeno indício da felicidade passada o próprio Herodes em meio a tão grande perturbação enfadara-se da vida o temor contínuo pela sua vida e o desprazer de não poder confiar em ninguém mantinha-no em cruel e incessante tormento assim como ele noite e dia não pensava em outra coisa imaginava frequentemente ver o filho vira ele de espada em punho para matá-lo e pouco faltou para que esse terror que o agitava continuamente não o fizesse perder o juízo capítulo 12 quando Arquelal rei da Capadósia soube que as coisas haviam chegado a esse extremo o afeto pela filha e pelo príncipe Alexandre seu genro bem como a compaixão por ver Herodes seu amigo em tão deplorável estado levaram-no a procurá-lo ele viu com os próprios olhos que o que lhe haviam relatado era verdade mas julgou o inconveniente censurar Herodes por haver acreditado em tudo e se guiado pela paixão mas não o irritar ainda mais obrigando-o a se justificar como era muito sensato tomou um caminho contrário para lhe acalmar o espírito disse-lhe que também estava muito irritado com o genro e aprovava o castigo que Herodes lhe aplicara afirmou ainda que estava pronto se ele quisesse a romper o casamento retomar a filha e ainda castigá-la se descobrisse que ela sabia da falta do marido e não tinha avisado o rei Herodes ficou surpreso ao ver Arquelau defendê-lo com tanto ardor mostrando-se ainda mais irritado com Alexandre do que ele sentiu então amor terceiro o fogo de sua cólera e mostrou-se disposto a agir com plena justiça nesse particular retomou pouco a pouco pelo filho os sentimentos de ternura que a natureza depositou no coração dos pais antes não podia tolerar que alguém desculpasse o jovem mas quando viu que Arquelau longe de absolvê-lo ainda o acusava ficou tão comovido que não pôde reter as lágrimas rogou-lhe que não se deixasse levar pelo desgosto para com o gênio e não rompesse o casamento Arquelau vendo-o mais calmo começou a refutar as acusações feitas contra Alexandre dizendo que com certeza foram os amigos do rei que com seu comportamento lhe corromperam espírito tão desprovido de malícia principalmente Feroras Feroras que já caíra no desagrado do rei de modo a não conseguir a reconciliação julgou ao saber disso que ninguém a não ser Arquelau seria capaz de reintegrá-lo às boas graças de Herodes então veio procurá-lo com vestes de luto e todos os outros sinais de dor que pode apresentar um homem que se crê à beira do abismo esse rei tão prudente julgou que podia aproveitar a ocasião disse-lhe que o que ele desejava não era fácil e o melhor conselho que lhe podia dar era que ele mesmo fosse procurar o rei e seu irmão confessasse ter sido causa de todo o mal e lhe pedisse perdão depois disso se ele estivesse disposto a permitir que falasse em seu favor tentaria prestar-lhe o auxílio que estava pedindo ter horas seguiu o conselho e saiu-se tão bem que voltou as boas graças do rei Alexandre superando todas as expectativas foi justificado de todos os crimes que lhe imputavam Arquelau após restituir a paz a todos com seu excelente modo de agir conquistou o coração de Herodes que começou a considerá-lo um de seus maiores amigos deu-lhe ricos presentes e lembrando que escrever a Augusto relatando seu descontentamento com os filhos julgou-se obrigado a lhe prestar contas do que se havia passado os dois reis decidiram que Herodes deveria ir a Roma para informá-lo de tudo Arquelau retornou em seguida para o seu reino Herodes acompanhou-o até Antioquia e depois de conversar com Tito governador da Síria voltou a Judéia Capítulo 13 Herodes nesse mesmo tempo viu-se obrigado a entrarem em guerra com os árabes pelo motivo que passou a expor depois que Augusto tirou Traconites de Zenodoro para entregá-la a Herodes os seus habitantes não ousando continuar os assaltos que costumavam fazer foram obrigados a se ocupar com o cultivo da terra embora esse trabalho fosse contrário a sua inclinação e a terra fosse muito estéreo de modo que pouco proveito dela tiravam a vigilância de Herodes os impediu durante algum tempo de molestar os vizinhos e nisso ele mereceu muitos elogios mas quando viajou a Roma para acusar Alexandre perante Augusto e recomendar-lhe Antípatro correu a notícia de que ele havia morrido então eles retomaram o hábito de roubar os povos vizinhos mas foram castigados pelos comandantes das tropas de Herodes os principais desses ladrões surpresos com os infelizes resultados fugiram para a Arábia onde se leu irritado com Herodes lhe haver recusado a irmã recebeu-os e deu-lhes asilo em um lugar defendido de onde saiam para realizar assaltos na Judéia e na Baixa Síria e devastar os campos Herodes ao regressar de Roma não conseguindo castigá-los como mereciam porque eram protegidos pelos árabes mas também não podendo admitir que tratassem daquele morto os seus súditos entrou em Traconites e matou todos os que tinham parentesco com eles os outros ficaram furiosos e obrigados por uma de suas leis que os manda vingar a morte dos parentes passaram a devastar com impunidade tudo o que encontravam nos domínios de Herodes que então se dirigiu a Sarturnino e Volúmio constituídos por Augusto governadores daquelas províncias pedindo-lhes que os castigasse essa queixa todavia em vez de atemorizar os ladrões encolerizou-os ainda mais então reuniram-se em grande número cerca de mil homens e intensificaram as incursões aos campos e aldeias sem poupar nenhum sequer do que lhes caiu nas mãos já não se tratava mais de roubo ou depredação mas de uma verdadeira guerra Herodes Herodes pediu então insistentemente aos árabes que lhe entregassem aqueles ladrões e pagassem os seiscentos talentos que lhe havia emprestado ao rei Obodas por meio desse leu pois o prazo para o pagamento já se esgotara mas se leu que expulsara Obodas e se apoderara do reino adiava sempre o reembolso e afirmava que os ladrões não se haviam retirado para a Arábia por fim Saturnino e Volúmenio ordenaram-lhe que efetuasse o pagamento dentro de trinta dias e que cada qual entregasse os transfugas que estivesse acolhendo viu-se então a malícia dos árabes pois não se encontrou ninguém dessa nação nas terras de Herodes enquanto os ladrões se haviam retirado todos para a Arábia capítulo 14 se leu recusou-se a fazer o que lhe havia sido ordenado e foi a Roma procurar Augusto Herodes então entrou com um exército na Arábia marchou com tanta rapidez que percorreu em três dias de caminho o que se costuma fazer em sete e atacou os ladrões no castelo de Repta para onde eles se haviam retirado ele tomou e destruiu o lugar mas não causou nenhum mal aos habitantes do país Nasseb general das tropas dos árabes marchou contra os soldados de Herodes mas foi morto no combate com 25 de seus homens os outros fugiram e Herodes não perdeu nenhum homem assim tendo castigado os ladrões ele enviou três mil idumeus para Traconites a fim de impedir que os assaltos continuassem e escreveu aos chefes das tropas romanas da Fenícia contando o que se havia passado e como se limitara a valer-se do poder que lhe fora concedido sem nada mais empreender eles se informaram e constaram que era verdade capítulo 15 os árabes enviaram com urgência emissários a Roma para contar a Cileu de forma distorcida o que aconteceu quando lhe deram a notícia ele passeava diante do palácio de Augusto que já conhecia tomou então uma veste de luto e foi procurar o imperador unindo lágrimas às queixas contou-lhe que Herodes havia entrado com armas na Arábia e a destruíra completamente matando 2.500 nos principais dentre os árabes e Nassebe seu parente amigo e general do exército disse também que ele havia roubado grandes riquezas no castelo de Repta e que o desprezo de Herodes por Obodas cuja negligência fora tão grande que nem se havia preparado para a guerra faltando-lhe ainda um bom chefe na sua ausência o havia levado a empreender uma guerra injusta acrescentou que se não confiasse nos cuidados do imperador em manter todas as províncias em paz não teria deixado do seu país para vir a Roma e se lá tivesse ficado jamais permitiria que Herodes saísse vencedor naquela guerra Augusto impressionado com essas palavras limitou-se a indagar de alguns amigos de Herodes e uns romanos recém-chegados da Síria se era verdade que aquele príncipe havia entrado com armas na Arábia e como não podiam negá-lo não se informou o motivo que a isso o havia obrigado César ficou muito encolorizado e escreveu a Herodes uma carta cheia de ameaças que dizia entre outras coisas que até então ele o considerar um amigo mas que dali em diante o traparia como súdito se leu por sua vez escreveu a Arábia do modo como bem se pode imaginar e as suas cartas levantaram tanto o ânimo daquela nação que vendo eles o imperador irritado com Herodes não restituíram os fugitivos e não pagaram o que deviam nem o que era de direito pelas pastagens que haviam arrendado os habitantes de Traconites também se aproveitaram da ocasião rebelaram-se contra as guarnições indoméias enviadas por Herodes uniram-se a outros ladrões árabes e saquearam o país causando muitos outros males não tanto para se aproveitar deles quanto pelo desejo de vingança Herodes foi obrigado a suportá-los porque nada ousava empreender ao ver que Augusto de tão enfurecido contra ele nem se dignara escutar os primeiros embaixadores que lhe enviara tão pouco dar uma resposta aos que foram em seguida a presença de Cileu em Roma aumentava ainda mais a angústia de Herodes pois sabia que estavam dando crédito as palavras daquele impostor e que ele aspirava a coroa da Arábia o rei Obodas morrera por aquele templo e Enéas cognominado Aretas o substituiu Cileu valia-se de todas as calúnias que podia para forçar a sua destituição e usurpar o trono para isso agradava com valiosos presentes os que desfrutavam prestígio perante Augusto prometendo muito mais ao imperador esperando que ele os recebesse tão favoravelmente quanto estava indignado com Aretas que se atrever a apoderasse do reino sem lhe pedir permissão esse novo rei por fim escreveu a Augusto e enviou-lhe entre outros presentes uma coroa de ouro de grande valor nas suas cartas ele acusava Cileu de ser um pérfido que envenenara o rei Obodas seu senhor e lhe usurpara o governo quando ele ainda vivia e que havia abusado insolentemente das mulheres dos árabes e emprestado grandes somas para abrir caminho a tirania mas Augusto não quis receber os presentes nem ouvir os embaixadores e os despediu sem resposta assim as coisas se indispunham cada vez mais entre os judeus e os árabes e não havia ninguém capaz de apaziguar tamanha divergência Arepas ainda não se havia consolidado ao novo reino para poder reprimir as insolências de seus súditos e Herodes temeroso de irritar ainda mais o imperador caso repelisse as injúrias que lhe faziam era obrigado a suportá-los nessa aflição em que se encontrava resolveu enviar uma terceira embaixada para tentar por intermédio de amigos apaziguar os ânimos de César e para isso escolheu Nicolau de Damasco capítulo 16 a agitação na família de Herodes aumentava pelo crescente ódio deste contra Alexandre e Aristóbulo seus filhos a desconfiança que é um mal muito perigoso para os reis não tinha fim e fortaleceu-se ainda mais por este fato um certo Eurícles Lacedemônio nobre de nascimento muito perverso grande bajulador e extremamente astucioso que usava de todos os meios para aparecer o que de fato não era veio procurar Herodes com presentes recebendo também outros maiores ele se insinuou de tal modo nas boas graças do rei que este o recebeu no número dos seus principais amigos indo morar em casa de Antípatro introduziu-se também na vida íntima de Alexandre e lhe fez crer que o rei Arquelau seu sogro tinha um afeto particular por ele e lhe faria qualquer favor em consideração a princesa Glafira sua filha como ele era bem recebido por toda parte e não demonstrava tendência a nenhum partido era fácil para ele observar o que se dizia e disso se servir para caluniar quem quisesse pois havia conquistado a todos de tal modo que cada qual julgava tê-lo por um único amigo e que era apenas para servi-lo em seus interesses que mantinha relacionamento com outros Alexandre que tinha pouca experiência facilmente deixou-se envolver a ponto não confiar em mais ninguém senão nele assim o jovem príncipe abriu-lhe o coração e manifestou a sua dor pela distância que o rei seu pai mantinha dele e pela morte da rainha sua mãe queixou-se também de que Antípatro sozinho desfrutava todas as honras que o irmão e ele podiam pleitear e tinha poder sobre todas as coisas por fim confessou que não podia mais suportar o excessivo ódio do pai contra ele e Aristóbulo que por isso não mais se dignava convidá-los para os banquetes e nem mesmo lhes dirigia a palavra esse traidor referiu tudo a Antípatro dizendo que os favores que lhe devia o levavam a avisá-lo do perigo que o ameaçava a fim de que ele ficasse alerta pois Alexandre não dissimulava que podia passar das palavras aos fatos Antípatro recebeu esse aviso com grandes demonstrações de gratidão para com Eurícles deu-lhes ricos presentes e o incitou a dizer a mesma coisa ao rei ele o fez e Herodes facilmente acreditou nas palavras ambíguas de que esse infeliz se servia para fazer aumentar as suspeitas e desconfianças o ódio do rei por Alexandre tornou-se irreconciliável e ele deu 50 talentos a Eurícles o traidor foi imediatamente procurar o rei Arquelau para elogiar o príncipe e seu gênero dizendo que ele fora muito feliz em contribuir para a conciliação entre pai e filho deu ainda grandes presentes a Arquelau e voltou a Lacedemônia antes que pudessem descobrir as suas intrigas porém como em seu país não vivia com mais probidade que entre os estrangeiros foi expulso e mandado para o exílio Herodes já não se contentava como antes em prestar fé as calúnias que levantavam contra Alexandre e Aristópolos o seu ódio por eles era tão grande que ainda que pessoalmente não o acusasse não deixava de os fazer vigiar e dava inteira liberdade para que falassem contra eles e como não escutava outra coisa com melhor disposição contaram-me entre outras histórias que um certo Varat de Cos havia elaborado um plano de comum acordo com Alexandre além dessas contínuas calúnias que tantos levantavam tão obstinadamente contra os dois príncipes perante o rei sob o pretexto de cuidado pela sua conservação aconteceu ainda um outro fato que o prejudicou mais que todas as outras coisas entre os guardas de Herodes havia dois chamados jucundo jucundo e tirano aos quais ele muito estimava por causa de sua estatura e força extraordinárias mas por algum desprazer que lhe causaram acabou afastando-os Alexandre os recebeu em sua companhia de guardas e como eram homens de muita habilidade nos exercícios ele os agraciava com ouro e muitos presentes o rei logo que soube passou a suspeitar deles e mandou torturados eles suportaram o castigo durante longo tempo mas por fim não podendo resistir a tantas dores confessaram que Alexandre os havia solicitado para matar o rei quando ele fosse a caça e lhes havia dito que seria fácil fazer acreditar que ele morrer a vítima de suas próprias armas caindo do cavalo pois algum tempo antes pouco havia faltado para que aquilo lhe acontecesse de verdade acrescentaram que encontrariam dinheiro escondido na estrebaria do príncipe e acusaram um monteiro maior de lhes ter dado por ordem de Alexandre de alguns que estavam sob o comando do príncipe os dardos de que o rei se servia nas caçadas Herodes mandou também prender e torturar o governador de Alexandrion porque o acusavam de haver prometido aos dois príncipes que os receberia e lhes entregaria o dinheiro que Herodes lá fazia conservar ele nada confessou mas o seu filho disse que era verdade e trouxe algumas cartas que pareciam escritas por Alexandre e diziam logo que tivermos feito com a ajuda de Deus o que deliberamos iremos procurá-lo e não duvidamos de que nos recebereis em vossa fortaleza como me prometestes Herodes depois de ler as cartas não duvidou mais de que seus filhos atentariam contra sua vida mas Alexandre afirmou que o secretário Diofante havia falsificado a sua assinatura por ordem de antípatro que era o autor de toda a maldade Diofante era deveras um grande falsificador e já havia sido castigado por um crime semelhante Herodes que então estava em Jericó mandou apresentar em público os que haviam sido torturados e tinham acusado seus filhos o povo os matou a pedradas e queriam também apetrejar Alexandre mas Herodes destacou Pitolomeu e Feroras para impedi-lo e depois mandou-o para a prisão juntamente com Aristóbulo eles eram rigorosamente vigiados tanto que ninguém podia aproximar-se deles e não somente se observavam as suas ações mas até as mínimas palavras assim já eram considerados mortos eles mesmos também assim pensavam Aristóbulo para induzir Salomé que era ao mesmo tempo sua tia e sua sogra a ter compaixão de sua infelicidade a conceber ódio pelo seu verdadeiro autor disse-lhe julgais vós mesma que estáis em segurança depois de terem dito ao rei que a esperança de desposar se leu que vos faz avisá-lo de tudo que se passa no reino ela repetiu imediatamente essas palavras a Herodes ele ficou tão furioso que não se podendo mais se conter ordenou que atassem os dois irmãos em separado e os obrigassem a declarar por escrito tudo o que se havia passado naquele empreendimento contra ele em obediência a ordem eles fizeram a declaração diziam que jamais haviam pensado em trair ou conspirar contra o rei mas que pretendiam fugir e que por causa do sofrimento que experimentavam a vida se lhes tornara incerta e tediosa nesse mesmo tempo Arquelau enviou como embaixadora judéia um dos maiores de sua corte de nome Mela Herodes para mostrar que tinha grandes motivos de queixa contra Arquelau mandou buscar Alexandre na prisão e perguntou lhe na sua presença como e para que lugar ele havia deliberado fugir ele respondeu que iria procurar o rei seu sogro o qual havia prometido mandá-lo a Roma mas que não tivera a menor intenção de empreender algo contra o rei seu pai que não havia uma só palavra verdadeira em tudo que fora dito contra ele que desejara que Tirano e seus companheiros tivessem sido mais particularmente interrogados e que para impedir pela morte deles que se pudesse conhecer a verdade Antípatro havia ordenado alguns dos seus partidários que incitassem o povo a pedrejá-los em seguida Herodes mandou que levassem no mesmo instante Alexandre e Mela a princesa Lafira e perguntassem diante deles se ela não sabia da conspiração contra ele quando a princesa viu o príncipe seu marido em cadeias foi tamada de tão viva dor que dava pancadas na cabeça e fazia retinir o ar com seus gemidos e soluços Alexandre por seu lado derramava lágrimas esse triste espetáculo causou compaixão a todos os presentes que ficaram muito tempo sem proferir uma só palavra e sem um único movimento por fim Pitolomeu a quem fora entregue a guarda do príncipe ordenou Alexandre que declarasse se a princesa sua esposa tinha ou não conhecimento dos seus atos ele respondeu como não o saberia se a amo mais que a minha vida e se ela me deu filhos que me são tão caros ela então tomou a palavra e disse que estava inocente mas que se uma confissão de culpa pudesse contribuir para a salvação do marido estava disposta a declarar-se culpada por maiores que fossem os males que lhe pudessem acontecer Alexandre disse-lhe em seguida é verdade que nem vós nem eu fizemos qualquer coisa de tudo que nos acusam mas não ignorais que havíamos resolvido nos retirar para junto do rei vosso pai para de lá irmos a Roma ela disse que sim e Herodes julgou não ter mais necessidade de outra prova da má vontade de Arquilau enviou imediatamente Olímpio e Volúmio até ele a fim de se queixarem de sua participação no mal desígnio dos filhos ordenou a esses enviados que desembarcassem em Elusa que é uma cidade da Cilícia e depois de entregar as cartas passassem além para ir a Roma ou caso soubessem que Nicolau fora bem sucedido na sua embaixada apresentassem a Augusto as cartas que então lhe escrevia e as memórias para mostrar que seus filhos eram culpados Arquilau respondeu que verdadeiramente prometera Alexandre e Aristóbulo recebê-los porque julgava que aquilo lhe seria desvantajoso bem como ao rei seu pai que teria podido com simples suspeitas deixar-se levar pela cólera mas que não tinha nenhuma intenção de enviá-los a Roma nem de os conservar indispostos contra ele Olímpio e Volúnio chegando a Roma não encontraram dificuldade para entregar as cartas a Augusto porque Nicolau conseguira pela maneira como vou dizer tudo o que Herodes desejava sabedor de que havia divisão entre os árabes e informado por alguns deles dos crimes cometidos por Sileu e que os mesmos árabes estavam dispostos a ajudá-lo nas acusações e podiam provar por meio de algumas cartas que haviam sido interceptadas que Sileu mandara matar vários parentes do rei Obodas Nicolau julgou ser aquela ocasião mais propícia para reconduzir o seu senhor às boas graças de Augusto era muito melhor que combater com argumentos a grande aversão que o imperador demonstrava estar sentindo por aquele soberano pois se começasse por acusar Sileu poderia encontrar uma oportunidade favorável para justificar Herodes quando chegou o dia de pleitear a causa diante de Augusto Nicolau ajudado pelos embaixadores dos reis aretas acusou fortemente Sileu de haver matado o rei Obodas seu senhor e vários árabes de pedir dinheiro emprestado para empregá-lo em perturbar a ordem do estado e de cometer diversos adultérios não somente na Arábia mas também em Roma e acrescentou que além de todos esses crimes ele ousar enganar o imperador com mentiras e falsidades acusando Herodes de diversas coisas das quais nem sequer uma era verdadeira a essas palavras Augusto o interrompeu ordenou que esquecesse o resto e declarasse se era verdade que Herodes havia entrado com um exército na Arábia matado dois mil e quinhentos homens levado um grande número de prisioneiros e saqueado o país Nicolau garantiu-lhes que todas aquelas coisas era pura invenção e que Herodes nada fizera que pudesse desagradá-lo Augusto surpreendido com essa resposta continuou a escutá-lo com maior atenção ainda e ele disse que Herodes havia emprestado quinhentos talentos e que o termo do empréstimo dizia expressamente que se o tempo marcado para a restituição fosse ultrapassado ele poderia reaver o dinheiro confiscando parte do país e assim não se podia dar o nome de exército aos soldados de que ele for obrigado a se servir para esse fim eram apenas tropas executando uma ação judiciária disse também que a moderação de Herodes fora tamanha que embora pudesse agir por si mesmo pois estava fundado em seu direito ele preferiu falar antes com Saturnino e Volúnio governadores da Síria que se leu depois disso juraram na presença deles na cidade de Berito pela saúde de César pagar aquela soma em 30 dias e restituir os transfugas que tendo se leu faltada palavra Herodes voltou a procurar esses mesmos governadores que eles lhe permitiram usar do direito que lhe cabia ou seja de receber aquele pagamento pelas armas e que fora esse motivo de sua incursão na Arábia ele acrescentou foi isso ó poderoso príncipe que eles chamaram guerra e da qual se fala com tanto exagero mas como dar o nome de guerra ao que se fez com a permissão de vossos governadores em virtude de uma obrigação e após tão grande pejúrio pelo qual não se teve receio de violar o respeito devido aos deuses e ao vosso nome devo agora justificar o que se refere aos prisioneiros que Herodes levou consigo e não me será difícil fazer os ladrões que moravam em Traconites que eram menos de 40 no início mas que depois tiveram o seu número aumentado temendo que Herodes os castigasse fugiram para a Arábia onde Sileu não somente os recebeu como também para praticar maldades por meio deles lhes deu terras e compartilhava com eles o produto dos roubos sem demor de violar o juramento que fizera de entregar esses criminosos a Herodes com o dinheiro que lhe era devido assim como poderia ele provar que Herodes fizera outros prisioneiros além dos da Arábia dos quais uma parte ainda escapou já houve acaso maior impostura mas esta não é a menor se não a sobrepujar ainda disseram vos que Herodes havia matado dois mil e quinhentos homens mas vos afirmo que nenhum de seus homens pôs a mão a espada não ser depois que Nascebe com as forças que comandavam os atacou e matou alguns mas ele próprio depois foi morto com vinte e cinco outros árabes vezes assim ó poderoso príncipe que esse número foi por um estranho cálculo multiplicado até dois mil e quinhentos essas palavras comoveram Augusto tão fortemente que ele encolerizado voltando-se para Sileu perguntou-lhe quantos árabes haviam sido mortos naquele combate ele disse não sabendo o que responder que se enganara no número leram-se em seguida as cláusulas da obrigação do empréstimo as ordens do governador e as cartas das cidades que se queixavam daqueles ladrões então Augusto plenamente informado do assunto ficou sentido por se haver deixado levar pelas mentiras daquele impostor e por escrever tão rudimente a Herodes então condenou-se e leu a morte censurando-o por suas calúnias pois havia sido a causa daquela indisposição contra o seu amigo ordenou depois que ele fosse reconduzido a Arábia para acertar-se com os credores antes de ser executado quanto a Aretas não conseguia perdoá-lo pelo fato de ele haver se apoderado do reino sem a sua licença ele desejava entregar a Arábia a Herodes mas as cartas deste o fizeram mudar de ideia porque não contendo elas outra coisa senão acusações contra os próprios filhos julgou não ser conveniente acrescentar os cuidados de um outro reino a um velho afligido por tantas amarguras domésticas assim permitiu aos embaixadores de Aretas que viessem saudá-lo e depois de repreender severamente aquele rei pelo atrevimento de colocar a coroa na própria cabeça sem a ter recebido de suas mãos aceitou os presentes e confirmou no reino escreveu depois a Herodes lastimando que os filhos lhe causassem tanta dor e se eles eram tão desnaturados a ponto de tramar contra sua vida era justo tratá-los como parricidas e assim sobre esse assunto dava-lhe plena liberdade todavia se o único desígnio deles era fugir a piedade paterna o obrigava a se contentar com um ligeiro castigo por fim aconselhava-o a reunir uma assembleia em Berito onde havia um grande número de romanos a fim de que lá com os governadores das províncias vizinhas Arquelau rei da Capadócia e outras pessoas de sua confiança tanto por sua oposição quanto pelo afeto que lhe dedicavam decidisse esse assunto Capítulo 17 Esta carta de Augusto deu grande alegria a Herodes tanto por lhe mostrar que estavam reconciliados quanto pela inteira liberdade que lhe concedia para agir com os filhos não sei como chegou a tal excesso o de querer matá-los e de tratar o caso com tal precipitação porque embora ele demonstrasse muita severidade para com os filhos no tempo de sua prosperidade isso nunca havia acontecido agora não tinha medidas o seu ódio ainda que os negócios estivessem em tão boa situação que ele não poderia desejar melhor enviou convites a todas as partes para que todos os que Augusto havia julgado conveniente e reunissem em Berito exceto Aquelau porque o odiava e por temer que ele se opusesse ao seu desígnio os governadores das províncias e as personagens mais importantes de diversas cidades para lá se dirigiram mas ele não quis que os filhos estivessem presentes e mandou-os para uma aldeia dos Sidonios chamada Platana próxima daquela cidade e de onde podiam ser levados caso fosse necessário ele adentrou sozinho a assembleia que constava de 150 pessoas e a maneira como acusou os filhos em vez de despertar compaixão pela sua infelicidade e persuadir os presentes da necessidade que o obrigava a chegar a tão grandes extremos pareceu ao invés muito inconveniente na boca de um pai ele falou com muita veemência perturbado pela cólera esforçando-se para mostrar a verdade dos crimes de que os jovens eram acusados e não trouxe nenhuma prova daquelas acusações via-se enfim um pai que longe de instruir os juízes não tinha vergonha de tentar convencê-los a se unir a ele no litígio contra os filhos leu as cartas deles mas nada continha que demonstrasse algum plano organizado contra ele ou que se tivessem deixado levar a alguma impiedade pareciam confirmar somente que haviam decidido fugir além de algumas palavras pelas quais expressavam descontentamento que sentiam contra ele nesse nesse ponto das cartas ele exclamou como se tais palavras fossem uma clara confissão que eles haviam atentado contra sua vida e jurou que elas vieram mais insuportáveis que a morte acrescentou que a natureza e Augusto lhe davam pleno poder sobre os filhos e que uma das leis de sua nação era clara a esse respeito pois ordenava que quando um pai ou uma mãe acusassem os filhos e pusessem a mão sobre a cabeça deles os que estivessem presentes eram obrigados a apedrejá-los assim ele teria podido sem outra forma de processo condenar a morte os seus filhos em seu país e no seu reino mas desejara ouvir o parecer daquela ilustre assembleia não os reunira portanto como juízes pois o crime deles era manifesto porém somente por formalidade a fim de que participassem de seu justo ressentimento e para que a posteridade soubesse pelos seus sufrágios quão importante é não tolerar tão horríveis atentados como os dos filhos contra aqueles que lhes deram a vida herodes assim falou e como não havia trazido os filhos para que se defendessem a assembleia não teve dificuldade em constatar que não havia mais probabilidade de reconciliação e confirmou-lhe o poder que augusto lidera para dispor dele como quisesse saturnino que havia sido cônsul e desempenhar cargos honrosos opinou primeiro com muita moderação ele diz que era de opinião que fossem castigados não porém com a morte porque sendo ele pai não podia ter sentimentos tão cruéis nem crer que se deveria acrescentar a infelicidade de Herodes aquela nova aflição que seria o cúmulo de todas as outras os três filhos dele que eram os seus lugar tenentes opinaram em seguida e foram do mesmo parecer Volúnio ao contrário achou melhor setenciá-los à morte os que falaram depois dele foram em sua maioria da mesma opinião e assim não restou mais esperança aos dois príncipes Herodes partiu imediatamente para Tiro e levou também os filhos Nicolau que voltava de Roma encontrou-o lá e Herodes contou-lhe o que se havia passado em Berito e depois perguntou qual era em Roma a opinião de seus amigos com respeito aos filhos ele respondeu que a maior parte os condenava julgando que ele devia encerrá-los na prisão para fazê-los morrer se o achasse justo mas somente depois de madura reflexão a fim de que não parecesse que em assuntos tão delicados ele agia mais pela cólera que pela razão ou então para não se envolver numa aflição sem remédio devia absolvê-los e pô-los em liberdade Herodes ouvindo-o falar assim ficou muito tempo pensativo sem dizer palavra ordenou em seguida que subisse com ele ao navio e partiram para a cesareia esse estado de coisas tornou-se o motivo de todas as conversas não se falava de outra coisa a infelicidade dos dois príncipes e o ódio que o pai nutria por eles havia tanto tempo criou uma imensa expectativa quando ao que iria acontecer com os jovens mas na inquietação em que o reino se encontrava era perigoso expressar ou dar ouvidos a qualquer coisa que lhes fosse favorável era preciso esconder no coração a compaixão que se tinha deles e dissimular a dor sem ousar manifestá-la apenas tirou um velho corajoso cavaleiro cujo filho era da idade de Alexandre e muito afeiçoado ao príncipe não ficou calado e ousou dizer o que os outros somente pensavam não temia mesmo dizer em voz alta e publicamente que não havia mais verdade nem justiça entre os homens que a mentira e a malícia reinavam nos corações e que a cegueira era tal que por maiores que fossem as suas faltas eles não as reconheciam tinha-se prazer em ouvi-lo falar com aquela perigosa liberdade e ninguém podia condenar a sua ousadia porém todos se mantinham em silêncio pois não queriam se arriscar embora a apreensão pelo destino dos infelizes príncipes nem podia ter incentivados outros a imitá-lo ele atreveu se mesmo a pedir uma audiência com o rei para conversar a sós com ele Herodes concedeu-a então ele lhe disse majestade eu não poderia deixar de falar-vos com essa liberdade que me pode ser perigosa mas também pode ser muito útil a vós para que reflitais no que vou dizer em que estáis pensando majestade onde está agora aquela extraordinária sagacidade com que tratáveis os assuntos mais complicados e que é feito de vossos amigos e parentes poder-se ia incluir esse número os que não se preocupam em resolver um assunto que põe em grave perturbação uma corte tão feliz quanto a vossa não percebeis o que se passa estariais desejando a morte desses dois príncipes oriundos de tão digna rainha nobres portanto de nascimento para vos colocardes na idade em que estáis nas mãos de um filho que concebeu esperanças criminosas e para vos entregardes aos vossos parentes que tantas vezes julgastes indignos de viver não percebeis que o silêncio do povo condena o vosso proceder achando-o abominável não vos ocorre que os vossos soldados particularmente os oficiais sentem compaixão pela infelicidade desses dois príncipes e horror pelos que os puseram em tal desgraça como como o rei se achava muito sensibilizado em sua aflição e bem convencido da maldade de seus parentes não reprovou de início as palavras de tirom mas vendo que ele o apertava com brutal liberdade sem se impor nenhum limite começou a se inquietar e considerando o que ele lhe dizia mais como censura que como advertência que a preocupação pelo bem-estar do rei o levava a dizer perguntou quem eram os oficiais e os soldados que condenavam o seu proceder quando tomou conhecimento dos nomes mandou colocar todos eles na prisão um certo trifom que era barbeiro de Herodes veio contar em seguida que tirom lhe havia pedido várias vezes para que cortasse a garganta do rei com a navalha quando lhe fizesse a barba garantindo que ele seria muito bem recompensado e que poderia esperar depois disso qualquer favor da parte de Alexandre Herodes imediatamente ordenou que prendessem o barbeiro e o mandou torturar bem como atirou em seu filho o qual vem do pai padecer os tormentos sem nada confessar e percebendo que a crueldade do rei não dava esperança alguma de que os aliviassem para ele também disse que declararia toda a verdade contando que os deixassem de torturar Herodes prometeu que o faria ele contou que o pai tendo obtido a liberdade de falar a sós com o rei havia resolvido matá-lo e se expor a todas as consequências tal o seu afeto por Alexandre essa declaração livrou tirondo os tormentos mas não se sabe se era essa a verdade ou se o filho falara daquele modo apenas para poupar o pai e a si mesmo de tantas dores Herodes baniu então de seu espírito qualquer compaixão que lhe viesse impedir de ordenar a morte dos dois filhos e não querendo dar lugar ao arrependimento apressou-se em realizar a execução mandou então apresentar em público os trezentos oficiais do exército cujos nomes haviam sido citados bem como a Tiron o filho deste o barbeiro e os acusou diante do povo que se lançou imediatamente sobre eles e os matou quanto a Alexandre e Aristóbulo o impiedoso pai os enviou a Sebaste onde por sua ordem foram estrangulados os corpos foram levados a Alexandrion ao túmulo de seu avô materno onde vários de seus antepassados estavam sepultados não é de admirar talvez que um ódio alimentado por tanto tempo tenha crescido até esse ponto conseguindo afogar no espírito de Herodes todos os sentimentos da natureza pode-se duvidar todavia e com razão se foi justa a condenação desses dois príncipes os quais tendo continuamente irritado o pai obrigaram-nos por fim a considerá-los mortais inimigos ou se não deveríamos atribuí-lo a dureza de Herodes e a sua violenta paixão pelo poder pois ele quando se tratava de conservar a sua absoluta autoridade não tolerava a mínima resistência e se achava no direito de não poupar ninguém talvez se possa ainda atribuí-la a sorte que é mais poderosa que todos os sentimentos humanos e pode levar os homens a tais resoluções quanto a mim estou convencido de que todas as nossas ações são pré-ordenadas por uma invencível necessidade a que chamamos destino sem cuja ordem nada se faz no mundo mas é suficiente havermos tocado nisso de passagem isto é acerca do destino que é muito mais elevado que o raciocínio pelo qual busquei a causa da morte dos príncipes se ocorreu pela imprudência deles ou pela crueldade de Herodes todavia como se pode julgar pelo que encontramos escrito a esse respeito nos livros da nossa lei não se deve crer que essa doutrina nos isente de qualquer participação nos acontecimentos ou nivele de tal modo os diferentes costumes dos homens que exima de toda culpa os maus e os criminosos mas voltando as suas primeiras causas de tão trágico e deplorável acontecimento é verdade que se pode acusar os dois príncipes da ousadia que é comum aos de sua idade ainda mais quando herdeiros do falso de um nascimento real de haverem escutado demais as palavras dos que falavam em desabono de seu pai de julgarem sem equidade as suas ações de suspeitarem dele injustamente de falarem com excessiva liberdade de terem eles mesmos dado motivo para calúnias aos que observavam as suas mínimas palavras com o propósito de ganhar a estima do rei quanto a herodes como se poderá perdoar uma ação tão desumana e desnaturada como a de matar os filhos sem ter conseguido provar que eles haviam atentado contra a sua vida privando assim a nação de dois príncipes tão formosos hábeis em todos os exercícios capazes de ser valorosos na guerra e que falavam com tanta graça particularmente Alexandre que não eram somente queridos de todo o povo judeu mas também dos estrangeiros e mesmo que os tivesse julgado culpados porque não se contentou em mantê-los numa prisão ou em baní-los do reino uma vez que nada tinha a temer nem dentro nem fora garantido como estava pela poderosa proteção dos romanos que maior prova poderia ele dar senão a de se ter deixado governar pela paixão demonstrando ao ordenar a morte dos filhos uma insuperável impiedade o que aumenta sua culpa é o fato de que ele estava já numa idade em que jamais poderia alegar pouca experiência para deixar ir tão longe uma questão sua falta teria sido menor se a surpresa de um atentado contra sua vida o tivesse impelido imediatamente cometer aquela ação ainda que tão cruel porém agir depois de tão grande demora e após tantas deliberações é indício de uma alma sanguinária e endurecida pelo mal como provaram os fatos seguintes pois ele não perdoou nem mesmo aqueles a quem antes demonstrar a amar sinceramente embora pouco se tenha lamentar por causa deles porque eram culpados mas nisso se vê também a grande crueldade de Herodes de Herodes de Herodes de Herodes